RBS TV, sua vida na TV. Assista agora, Jornal do Almoço. Jornal do Almoço. Ofereçando, mais escolhendo, no diário do projeto, você decide como pagar. Crona, sempre mais barato. Crona, sempre mais barato. Bom dia. Tem geladeira, tem água quente, o sujeiro, tem televisão. Como é a rotina das famílias do interior que vivem sem energia elétrica. Cuidado na hora de comprar um carro. Em vez de um bom negócio, o cliente pode se tornar vítima fácil de fraudadores. O esporte brasileiro entra no seu mais credo novo uniforme. E o martineiro se aproxima de uma marca histórica. Em Pelotas, a direção renova contrato com o goleiro Cássio. E na série Praia do Sul, conheça a La Paloma, um dos lugares mais belos para ver o pôr do sol. Pequena, de mar aberto e muito visitada pelos brasileiros, assim é La Paloma, no departamento de Rocha, no Uruguai. A seguir, no comentário de Ana Amélia Lemos, o plano Sarta 2008. Garota Verão 2008. Oferecimento, oferecimento Manlec e Frescos Trinque. El Sabore. Itacota.